E aí galera, começando mais um vídeo aqui do canal TV Juan, o meu nome é Juan e começando mais um vídeo alucinante para vocês com uma notícia exclusiva do lançamento do filme que está para ser lançado aí, o filme do Batman The Dark Knight O Retorno com Christian Bale, novamente vai rolar mais um filme, vocês estão para fazer um filme que está para rolar, a gente vai ver um trailer que saiu aí, não sei se é oficial ou não, a gente vai ver, e antes de assistirmos, que deixe seu like, que ative o sininho, se inscreva-se, isso ajuda muito aqui o canal, vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos, isso ajuda muito aqui o canal, vamos fazer bater essa meta, quanto mais likes vocês deixarem, isso ajuda muito o canal, quanto mais inscritos se inscreverem, quanto mais se inscreverem, isso ajuda bastante o canal, vai te pedir muito dessa gentileza para o crescimento do canal galera, vamos deixar o seu like aí, vamos deixar cada vez mais likes aí, isso ajuda muito, vamos se inscreverem, isso ajuda bastante, não se esqueçam de ativar o sininho, para o youtube, recomendar os meus vídeos, cada vez para mais pessoas, comentem os vídeos, com comentários úteis, isso ajuda bastante, e antes de começarmos, que baixe a vinheta TV Então vamos lá, então, sem enrolar, vamos ver, comentar esse trailer, desse novo filme, do Batman, do The Dark Knight, o Retorno, o Conquista Bay, o que vai ser lançado aí, vamos ver então, esse trailer, e sem enrolação, vamos nessa então, então vamos lá então galera, vamos ver, e comentar esse trailer, desse, desse, do filme, do, do Batman, do Batman, do Batman, The Dark Knight, o Retorno, com o Christian Bale, que vai, vai retornar aí no seu papel, de Batman novamente, vamos ver aí, nós temos uma expectativa para ver, esse filme, vamos ver o trailer aqui, e vamos comentar esse trailer, os easter eggs, também, que deve ter aí também, então vamos lá então, e um, e dois, e três, e vamos lá ver então, E aí 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 . . . . . . . . . The city needs you, Mr. Wayne. It's time to return. Goth needs the Dark Knight. Here is the key, but a control is the power. Goth will dance to my tune. This is it. You can't stop what you can't control, Batman. Be careful, Master Wayne. He's more dangerous than you think. I have to do whatever it takes to protect the city. I don't lie about this time either. This is just the development now. Your own fears will destroy you. . . . É quase um ônibus. Vamos ver agora. Esse trailer aqui. Vamos ver aqui. Provavelmente aqui é a cidade de Gotham City. Na cidade de Batman ali. Provavelmente aqui está acontecendo algum ataque. Tem alguma coisa queimada aqui. Tem alguma coisa que está acontecendo. Dos vilões aí. De alguma coisa que está acontecendo ali. Estão vendo que tem um ataque aqui. Ali. Aqui temos a imagem do Atman. Justamente na mansão dele aqui atrás. Nessa mansão onde ele tocou fogo ali também. Ali né. Porque ele destruiu tudo. Depois ele construiu. Aqui provavelmente. Deve ser aquela. Aquela. Escultura lá. Do Batman. Provavelmente no final do filme. Do The Darkness. Ressurge lá. Que eles fazem um. Essa escultura dele aqui. Provavelmente aqui. Aqui já é a casa dele. Que casa um pro Subain. Onde ela. Provavelmente. Onde é. O Abate Caverna. Embaixo ali. Né. Então aqui deve ser. Abate Caverna ali. E a casa da mansão. Do Wayne né. Estamos vendo ali. Aqui está vendo. O. 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 Trece. Ele está saindo de algum lugar. Ou talvez está chegando. Em algum lugar. O. 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 Secombe Cosmic Olha só Ele tá na caverna agora provavelmente essa cena aqui deve ser do do Batman ali daquele filme do Batman do terceiro eu acho ou do do primeiro ali que ele encontra a caverna lá né, que é embaixo da mansão ali onde tem uma cachoeira você vê que tem uma cachoeira onde ele descobre a caverna pra fazer a Batcaverna ali então a Batcaverna do Batman do sem meio tá vendo aqui esse ator aqui foi o que fez o se não me engano fez o primeiro filme lá da Fantástica Fábrica de Chocolate e a comédia lá os surdos e cegos né também que ele fez com outro ator comediante lá também que fez um filme irado que ele fez aí também famoso também então temos esse ator aqui que interpretou o Alfred ele vai estar novamente no filme né vou vendo ele aqui novamente ele vai estar no filme aqui aqui tá vindo ao trás ao trás do no meio do bar ó o Red The City Galaxy Red The City Galaxy Qual é o que que é provavelmente deve ser o o o o o local onde está o o vilão A gente está vendo um vilão aqui, provavelmente é um cientista E essa imagem aqui, dá pra ver essa imagem aqui Que provavelmente foi feita por inteligência artificial Parece meio videogame Essas imagens aqui Foi feita por inteligência artificial Que deve ser provavelmente o esconderijo do vilão aqui Esse cientista aqui Está me parecendo com o vilão do Batman, o homem de gelo Está parecendo aqui Aqui a gente está vendo que vai vir outro vilão Que é esse máscara negra aqui, máscara preta Aqui provavelmente ele vai fazer um manifesto ali Para juntar o pessoal para combater o Batman Para enfrentar o Batman ali Aqui também tem uma imagem Que é o Batman, que é do Batman Mas dá pra ver que se inclui o ambiente Deve ser do videogame Do Playstation 4, do 5 A gente vê uma qualidade imensa aqui Aqui a gente vê que está a Hero Race O herói, não sei o que, Race, né O herói A Hero Race A Hero Race A Hero Race Aqui Olha o pessoal que está vendo que a violência impera em toda a cidade, né A devastação E o Batman vai ter que enfrentar o Batman O Batman vai ter que enfrentar o Batman Aqui também tem outra imagem também, não sei se faz parte do filme Ou eles filtraram Eles filtraram O que a gente vê que essa imagem aqui Que provavelmente foi feita por inteligência artificial Que está mostrando aqui, né A gente está vendo aqui o Batman do Robert Peterson É por isso que eu estou vendo aqui no outro trailer do outro filme Tinha um envolvimento com o Batman do Ben Affle E do Batman do Kurt também Será que também vai ter algum envolvimento com esses dois Batman também O que está demonstrando provavelmente é isso, velho Será que vai ter um envolvimento com esses dois Batmans aí? Não só do Robert Peterson Como do Ben Affle lá também Porque aquele do Ben Affle apareceu Um envolvimento Aquele da Netflix lá O que eles iam fazer lá Provavelmente vai ter um envolvimento com os Batmans Do Robert Peterson e o Robert E do Christian Bale O trailer do Robert Peterson do The Batman 2 apareceu Estava aparecendo lá o Christian Bale O Batman do Christian Bale Será que o Robert Peterson Vai ter uma ajuda do Batman do Christian Bale? Aqui também está aparecendo Será que o Christian Bale vai encontrar com o Batman do Robert Peterson E ele vai ajudar em alguma missão ali? Que provavelmente É o que está acontecendo aqui Que a gente está vendo aqui O que vai acontecer O que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui é eminente aqui tem o Alfred tem o Alfred aqui o Alfred na trilogia do filme do Christian Bale aqui tem uma cena aqui desse parque de diversões que parece que tem um envolvimento também daquela HQ do Batman na série dos Jovens Titãs apareceu essa cena que tem o Coringa daquele ator que fez o Batman vs Super-Homem o Esquadrão Suicida que ele acaba espancando o Robin lá, acaba quase matando o Robin então aqui provavelmente aqui é o local onde está o Coringa onde é a base do Coringa e é onde ele espancou o Robin ali daquela trilogia ali das animações também fala assim ele é todo espancado ali o Batman não consegue chegar para salvar o Robin depois ele vê o Macrova Vermel lá né então uma trilogia muito boa dessa do Batman então a gente está vendo aqui o o parque de diversões provavelmente vai ter algum algum envolvimento também nesse filme do Christian Bale porque no do novo filme do Batman que o o James Gunn vai fazer também tem envolvimento dessa dessa HQ aqui também então a gente está vendo duas duas cenas parecidas com os dois filmes que vão vão mais ou menos falar sobre isso essa cena aqui essa cena aqui dos policiais aqui ó é da cena aquela da do 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 coringa que ele que ele faz a a fuga do para fugir dos policiais ali né e acaba aparecendo no jornal por causa da fuga dele que foi cidade toda quase viu né então aqui está vendo aqui a cena provavelmente do segundo filme do 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 ou do 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 ó ó é Aqui ele ta com uma marca no dedo, pra ver se deve ser a classe do filme do filme. Aqui ele ta no batmóvel. Provavelmente se aparecer no filme vai aparecer esse batmóvel novo. Ou algum batmóvel novo também né. Também ó. The Christian Bale. Esse batmóvel, esse carro aqui ó. Isso que eu tava falando naquela hora. Esse batmóvel aqui é do Christian Bale. Esse batmóvel do Christian Bale. Christian Bale. E esse carro aqui, é do Batmóvel do Ben Affleck. Você vê que esse batmóvel aqui ó. É o carro do Ben Affleck. Do Batman do Ben Affleck. A gente vê que é o carro do Ben Affleck. Aí aquela parada que eu falei pra vocês ali. E aí? Será que tem algum movimento entre esses dois Batmans aí? Né? Entre esses dois Batmóvel aqui do Ben Affleck. Né? E do Robert Peterson. E do Christian Bale. Alguma coisa pra rolar aí. Que eles querem mostrar que vai ter algum movimento. Algum filme que vai ter os três juntos. E eles vão fazer alguma coisa que vão ter que enfrentar algum grande vilão. Um pilão aí. Né? Porque tá aparecendo nos dois filmes. Né? Na cena dos trailers dos filmes ali. Que tá aparecendo esses dois Batmans. Né? E provavelmente no filme do Batman. Que eles vão lançar também. Que eles vão lançar um filme do Batman com Michael Keaton. Também aí. Que vai ter envolvimento de multiversos. Então a gente fica naquela. Aquela intuição. Porra. E aí? Será que vai ter. Vai envolver os universos ali. Do Batman. Do Christian Bale. Do Robert Peterson. Dos outros Batmans ali. Também ali. Do George Clooney. Do Michael Keaton. Também ali. Tudo. Vai ter. No filme que eles vão lançar ali. Eles vão lançar um filme do Michael Keaton. Tem um outro. Vídeo lá. Que eu fiz lá. Do trailer. Do filme. Desse. Desse filme. Do Batman. Do Michael Keaton. Que eles estão pra lançar aí. Que aparecem umas cenas lá. Umas cenas. Que aparecem esse Batman. Do Christian. Do Robert Peterson. Do Christian Bale. Os easter eggs ali deles também. Então provavelmente vai ter. Né? Do Ben Affle. Provavelmente vai ter algum envolvimento aqui. Que a gente tá vendo aqui. O Batman. Do Batman. Do Ben Affle. Do Batman. Que provavelmente vai ter algum envolvimento. De. De multiversos aí. Nos filmes. Dos Batmans. Que é um dos outros. Dos Outros. Da. 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 seleção da 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 dos vilões do batman então pois aqui tem um macro preto aqui a máscara negra sei lá como agora me disse quem souber que deixe nos comentários o nome do vilão e provavelmente vai aparecer esse vilão aqui deve ter que inventar a gang dele né ou provavelmente mais outros vilões que possam aparecer nos filmes né então provavelmente aqui aqui tem um história que tem um vilão que possa ser esse esse vilão que eles vão ter que inventar a máquina de leia está vendo curso também ó é para que tiver que está em imagem de inteligência artificial né pode ver que parece viver em videogame cinema meio gta assim meio né e a gente vê que ele tá aqui tá coru aqui ó pode ver que ele já tá boa então vai provavelmente vai contar alguma história depois do terceiro filme né que ele ele ficou depois lá com a com a mulher gato né então vai ter alguma alguma coisa depois da continuação daquele outro do terceiro filme do 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 cristão beijo né que vai ter vai continuar aquela história dali ou vai ter algum outro desenvolvimento como eu falei ali né como vai ter esse vilão aí do máscara máscara negra vai ter que enfrentar o cara e provavelmente vai ter alguns outros vilões e ele vai ter que pedir ajuda para os outros batmans ali provavelmente vai ter isso né se naquele filme do batman do michael quinto que eles vão lançar que vai ter multiverso né e aqui também está demonstrando mais ou menos isso então provavelmente vai ter esse envolvimento é uma coisa meio complicada assim meio enrolada mas a gente acaba entendendo é um motivo peço que nem o do marco né que a gente vê provavelmente deve ser os capangos dos vilões aqui é tudo 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 o jovem ele está sendo o soldado do corinca né ó a crítica v Sebastiansee o batman como que ele quero mas cara negra aqui né essa moto provavelmente quer espelho as pernas ว tri començo o outro peonai o batman aqui ó a moto do batman aqui o curso também olha só que cura essa cena essa cena aqui é a cena do batman do robert peterson naquela cena que o carro do coringa começa a capotar ali como a gente vê ele está vendo aqui provavelmente que provavelmente vai ter um envolvimento com esses batmas aí também né não só do ben afli como o do robert peterson aqui então está vendo que tem essa essa fusão entre esses dois batman aí né tem um outro pato está vendo que apareceu ali um outro batman o outro batman provavelmente ó aqui é do robert peterson o batman do robert peterson aqui ó aqui temos um outro batman do cristo também ó aqui ó mas como traje eu não sei se o cristo também vai vestir o traje também do robert peterson aqui também porque aqui como é que é montagem de inteligência artificial estão demonstrando tipo como o o cristo também eu iria ficar com o traje do robert peterson né será que vai ter alguma coisa de algum envolvimento que vai ter que vestir o traje do robert peterson do ben afli ali alguma coisa vai ter né da vida nem no mais tentativa pra ver o desenrolar o que o o a história de si o que vai acontecer nesse filme né e as surpresas surpresas que vão ferram o filme a gente vê que o Batman do robert peterson o retorno esse filme vai ser alucinante muito massa e vamos voltar aqui pra tela grande é isso ai galera espero que tenham gostado desse vídeo desse trailer do filme do batman que vai ser lançado o retorno com Christian Bale esse filme que vai ser lançado agora em 2025 que está pra ser lançado não sei se vai ter algum envolvimento com os outros filmes do batman com o filme do Robert Patterson e o outro novo que eles estão pra lançar do Michael Keaton que vai ter multiversos que vai envolver os multiversos então provavelmente vai ter vários outros universos dos outros batmans como estão aos poucos infiltrando ali um pouco do do Batman do Ben Affle com o Batman do Christian Bale com os outros batmans das antigas ali né como do do George Clooney aquele Batman do George Clooney então vai ter alguma coisa de envolvimento até com o novo Batman do Batman com o novo Batman provavelmente do James Gump ali também ali provavelmente vai ter algum envolvimento então né e vai ser um grande filme vai ser alucinante aí esse filme então uma boa expectativa não só eu como todos vocês aí também né pra ver esse filme que vai ser que vai desenrolar nesse filme aí né qual que vai ser o desenvolvimento desse filme que vai ser alucinante né espero que tenha gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu like de ativar o sininho e se inscreverem né isso ajuda muito aqui o canal né quanto mais like vocês deixarem quanto mais inscritos se inscreverem isso ajuda muito aqui o canal galera vamos encher de likes vamos encher de pessoas inscritas isso depende muito que quanto mais inscritos a gente se inscreverem no canal quanto mais gente deixar esse seu like isso ajuda bastante o canal e a gente produzir cada vez mais vídeos para vocês vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos dependemos da gentileza de vocês isso ajuda muito aqui o canal e não esqueça de ativar o sininho pro youtube recomendar os meus vídeos cada vez para mais pessoas comente os vídeos com comentários úteis né e legais aí né que isso ajuda bastante aqui o canal né e até o próximo vídeo galera espero que tenha gostado desse vídeo desse trailer do filme do batman do batman do dark dark night o retorno com cristan bale o retorno com cristan bale novamente mais um filme da trilogia dele aí né do cristan nova então eu espero que tenha gostado desse vídeo até o próximo vídeo galera estamos juntos e valeu